o salve galerinha todo mundo tranquilo bom hoje a gente vai brincar com o gerenciador de pacote para windows chocolatei eu não sei ao certo como se pronuncia isso mas é isso aí que vocês estão vendo tá bom vou me desculpar já de antemão por estar usando o ed além de ser uma coisa ruim ele está travando pra caramba então vamos com um pouquinho de paciência que a gente consegue ir isso aqui é uma máquina virtual tá por isso que eu estou usando o ed bom o que acontece é o seguinte hoje para nós baixarmos alguma coisa no windows nós teríamos que vir aqui abrir o google né e dentro do google a gente tem que pesquisar o que nós queremos por exemplo eu quero baixar o put aí eu venho aqui no site do put seleciono baixar instalar tem que abrir executável aí eu tenho que instalar manualmente né e depois eu quero vamos dizer deixar a máquina limpa excluir aquele executável e tá tudo certo beleza aqui não hoje nós vamos fazer uma coisa diferente nós vamos fazer uma coisa a la linux né aqui eu tenho o meu linux eu quero instalar alguma coisa eu venho aqui então sudo apt install ah sei lá vlc é lógico que esse sudo aí é só para abrir como como administrador tá então teoricamente se eu já tivesse como administrador é só apt install e o nome do programa que eu quero viram aí aqui no linux nós vamos ter uma coisa bem parecida com esse com esse esse esquema né que é um pacote um repositório de pacotes tá para a gente poder brincar aí para gente gerenciar nossas relações mais fáceis nós vamos vir aqui então chocolate.org install now e aqui dentro nós vamos ter essa linha de comando bonitinha aqui viram aí nós vamos ver aqui então selecionar inteira e copiar né e nós vamos procurar pelo power shell no nosso windows botão direito e executar como administrador certo que é exatamente que eu tenho aqui eu vou colar aquilo lá aqui para colar que não sabe só acreditar o botão direito do mouse colei aquela linha e vou dar um enter e ele vai começar o chocolate certo é eu não sei ao certo galera se o de vocês montavam ter todas essas escritinhas aqui né todo esse texto aqui porque acontece o seguinte eu perdi o vídeo que eu fiz com chocolate e se corrompeu o arquivo e por esse motivo estou instalando novamente para fazer o vídeo novamente para vocês né então alguma coisinha que esteja diferente não se preocupem tá eu não me lembro também é um certo como é que ficava a primeira vez mas enfim vamos pouco a pouco mas é isso aí é simples assim instalar ele o aplicativo foi instalado aparentemente vamos testar agora instalar alguns programas aqui certo a se nós queremos instalar programas como eu fiz ali no linux né você tem que saber o nome dos pacotes se você não sabe vem aqui na lupa e pesquisar por exemplo vamos continuar na linha do put você vai ver qual é o nome dos pacotes né qual é a linha para instalar esse put aí ou o outro programa que você quiser então olha só choco instalar o put tá aqui eu vou dar um clipboard copiar para o clipboard aqui eu vou vir aqui e simplesmente não deixa eu copiar porque agora sim alguma coisa de windows e vou dar um enter e ele vai instalar o put para mim então ele vai baixar instalar limpar o sistema no computador e vai me deixar o put funcionando beleza aqui ele pergunta se a gente quer rodar o script instalação se a gente quer instalar e tudo mais então vou ter que dar um y de yes tem que confirmar ou caso por exemplo exista mais de um programa que você tem colocado na lista tem um all ali né o sim para todos mas enfim você pode automatizar esse y então e para não ficar fazendo pronto para você beleza e tá aí tá instalado o put simplesmente simples simples assim simplesmente se instalou o put e agora nosso put está aqui ó a gente pode abrir agora o put e usar ele também podemos fazer assim como fizemos com o put por exemplo com o win scp eu só vou dar um não aqui para explicar para vocês uma coisa uma facilidade que a gente pode fazer né como fazer o bypass daquele yes como automatizar isso é só para um traço y no final e agora eu vou dar um enter novamente para vocês verem que a primeira vez impediu pelo yes e a segunda vez a não pediu nada é correto que tá falando já tá salado mas tudo bem não tem problema vamos testar outro programa então o notepad plus se não me engano é assim se não for a gente pesquisa ali e o menos y para automatizar aquele sim e tá aí vamos vamos procurar então o win scp e isso já estava instalado pode ser o fato pessoal como eu disse para vocês que eu perdi o vídeo tive que reinstalar e o win scp já está instalado mas enfim aparentemente não deu algum problema lembrando mais uma vez vocês provavelmente não vai dar esse tipo de problema porque eu já tinha tudo instalado né e para desinstalar é só excluir uma pasta mas pode haver alguns problemas isso aí então esse problema não deve existir um de vocês correto mas o notepad plus que eu não tive que apertar isso no que ele foi automático já tá aqui também instalado certo aqui bonitinho e beleza a tá bom luciano mas e aí só isso só para instalar não me fez muita vantagem não a vantagem não é só essa primeiro você pode simplesmente criar lá um deixa eu pegar aqui o notepad normal né a criança deixar sempre seu scriptzinho entre aspas pronto para você estar algum uma máquina nova né caso você tem que fazer isso para sua com frequência ou simplesmente que automatizar porque tem preguiça ou você tá fazendo isso numa empresa tem que fazer várias vezes né então você pode deixar que ele é que isso aqui pronto nesse script pronto e não ter que preocupar mais com esse tipo de coisa com a situação dos pelo menos os programas que estão no repositório obviamente não são todos a o spotify eu quero comentar rapidinho eu não consegui salar ele de algum erro algum problema mas ele também tá aqui mais uma vez pode ser máquina virtual pode ser porque eu instalei o o chocolate novamente tá então tentem também se vocês querem se vocês precisam tá e que não 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 creio que haja problema instalá-lo aí aliás é o vídeo que eu vi né isso aqui funcionava muito bem a instalação dele e você também pode fazer o seguinte uma uma única uma única linha que eu tô digitando aqui para vocês enquanto falo para instalar é lógico que esses programas todos aqui já estão instalados vão estar novamente mas bom mais uma vontade eu trazer para vocês não só automatizar e facilitar a instalação nos pacotes que ele tem disponível mas por exemplo também eu quero surdo ó eu quero desinstalar alguma coisa que eu instalei um instalação é choco um instalação e o programa por exemplo vamos tirar esse 1scp que falou que tava instalado mas eu não achei vamos instalar ele então então eu posso a choco um instalação e o programa específico certo e pronto é diz ele que foi instalado desinstalado corretamente e agora só por desencargo de consciência eu quero sair mais uma vez para ver se ele vai funcionar se dessa vez ele vai aparecer na minha lista às vezes apareceu também nem vi passei rápido por cima não presta atenção mas enfim só para mostrar para vocês a quão fácil legal é isso aí tá bom depois disso nós já instalamos nós já desinstalamos nós podemos automatizar tanto a instalação quanto a instalação de algum programa específico né nós também podemos fazer uma coisa super legal agora que é atualizar todos os programas que foram instalados pelo choco tá então vamos supor que você conseguiu aí uma grande maioria dos programas seu computador né você pegou uma instalação nova do windows colocou só os seus drivers e depois você veio conseguir colocar a grande maioria senão todos os programas que você usa no seu dia a dia ou que você usa no seu computador e você tem que ficar aquele negócio de atualizar sempre que é daquele banho de atualização e tudo mais você simplesmente pode vir aqui e fazer um choco update all e tá aí né se realmente tivesse alguma coisa prestar lá para atualizar ele ia atualizar o fato é como eu acabei de instalar o chocolate e os pacotes todos estão aqui não vai atualizar nada já pegou as versões mais novas na instalação então obviamente eu não tenho nada aqui para para poder atualizar né mas se tivesse né se eu rodasse isso sei lá depois de algum deles sua atualização ele atualizar atualizaria ou verificaria todos para mim de uma única vez beleza deixa eu só fazer um comentário galera esse menu de windows estão vendo aqui ele tá aqui exatamente por causa do chocolate da primeira vez que eu fiz é o choco install open acho que traço shell vamos ver se é isso se não for é aquilo mesmo tá é um programinha que se chama open shell você pode vir aqui inclusive pesquisar o open shell ele foi instalado pelo chocolate é isso mesmo eu vou pensar seu shell ele já tá perguntando se eu quero instalar eu vou falar que não para não para não ter problema tá para não dar problema porque ele já está instalado e ele faz exatamente isso primeira vez que a gente abre ele aqui é não é por aqui deixa eu ver onde que é e clicamos aqui em open shell menu não não é configuração não sei sim isso achei a gente já pode escolher qual o menu tá se é do clássico lá do xpeito ou do 98 2000 ou se é do windows 7 se é do né clássico com duas colunas enfim como eu mudo aqui ele já muda ali tá vendo aí vamos deixar ele não deixar o primeiro por aqui enquanto então também é um programinha mais que tem aqui no repositório do chocolate certo a então a ideia é essa é facilitar a instalação de programas a gente pode vir aqui começar a pesquisar todos os programas que nós usamos no dia a dia para poder facilitar nossa vida na instalação ou se você trabalha com manutenção também tem muito cliente que vai aí você já deixa vamos dizer um um arquivo um arquivo desse aqui pronto já com a maioria dos programas normais né então por exemplo tem aqui o vlc também deixa eu ver se tem por exemplo um enrar não deve ser porque ele é pago né mas o 7x tem um enrar também cara olha só então um enrar e você pode colocar aí a maioria dos programas normais que tem que ser para uma pessoa né para um controle de cliente como enfim o enrar o vlc essas coisinhas bobas assim né o open office o microsoft office provavelmente não vai ter mas provavelmente o libreoffice sim vamos ver a off to plus não sei o que que é isso off pro plus não é até alguns office aqui mas eu falo nas coisas eu creio que eles vão precisar de licença eu quero uma coisa permitida por lei aqui para mostrar para vocês libreoffice vamos ver se ele aparece aí libreoffice still flat mas não sei qual a diferença de ser que não a gente teria que pesquisar mas enfim o fato no final é a maioria dos programas que nós usamos podem estar aqui para acertar nossa vida certo a transalação com a desinstalação com a atualização se torna bem fácil tá e eu não sei fazer um script para para powershell mas eu creio que seja possível e facilita mais ainda a nossa vida beleza facilita muito mais a nossa vida aí bom galerinha é talvez o futuro eu trago aí um script que eu mesmo vou tentar escrever em powershell para poder te dar uma opção nos programas mais básicos normalmente para instalar e instalar tudo alguma vez é não sei se vocês deixaram comentário que realmente querem isso aí que realmente precisam conseguiram fazer talvez eu faço o vídeo deixei no comentário do vídeo se é interessante para vocês é só isso que eu quero trazer para vocês hoje é um vídeo pequeno e curto mas eu acho que muito poderoso e interessante essa ferramenta e ela é open source também espero que tenham gostado espero ter ajudado vocês e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sininho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha